Fala rapaziada, aqui é o Vê, no vídeo de hoje eu quero usar como exemplo esse caso do MC Brinquedo pra falar sobre um tema que é muito importante, uma parada que me deixa extremamente desconfortável e que é de extrema importância, velho, numa sociedade que a gente vive hoje, essas paradas acontecem direto, bem na frente dos nossos olhos questão dessa zoeira pela internet, a questão do webbullying, a questão até mesmo do bullying nas escolas, nas faculdades é um tema muito importante cara, e eu não sei porque o YouTube não recomenda esse tipo de conteúdo esse vídeo provavelmente não vai ser monetizado por conta desse assunto então eu preciso muito da ajuda de vocês, que compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp compartilhem até mesmo nas suas redes sociais, porque vai ajudar o alcance e as pessoas precisam saber disso e hoje eu quero falar sobre esse tema cara, porque eu não sei se vocês sabem MC Brinquedo, uma figura pública, ele fez uma cirurgia de harmonização facial e ele foi zoado na internet em virtude disso ele decidiu sair das redes sociais, ele decidiu apagar várias fotos e mais preocupante que isso cara, ele começou a postar algumas coisas depressivas nas redes sociais o que mostra que ele está extremamente incomodado com toda a repercussão dessa cirurgia né, a zoeira da galera e por aí vai então esse vídeo eu quero falar diretamente com as vítimas não adianta a gente querer viver numa sociedade utópica onde a zoeira não vai existir, onde não vai existir o bullying a gente não vai conseguir combater o bullying educando os agressores a educação ajuda? Ajuda? A educação é bom? Pô, sem dúvidas quando eu for pai, eu vou educar o meu filho a não praticar o bullying? Sim mas velho, isso é utopia, a gente não vai conseguir combater o bullying dessa forma a gente tem que combater o bullying ensinando autoestima e propósito pra quem sofre agressão eu honestamente, que sou uma pessoa que avalio muito a aparência das pessoas eu sou uma pessoa que avalio redes sociais eu achei muito legal essa harmonização facial que o MC Brinquedo fez se você perguntar pra uma mulher quer ver, peraí só um minutinho amor, corre aqui rapidão você não acha que o MC Brinquedo ficou melhor depois da harmonização facial? olha essas fotos não tá com uma cara mais masculina? sim, aqui o maxilar assim visivelmente ficou melhor várias pessoas que eu perguntei também acharam que ele ficou bonito a internet, velho, ela é da zoeira principalmente se você for uma figura pública como o MC Brinquedo primeiro de tudo, vamos falar sobre o propósito segundo, ele não fez uma cirurgia pra melhorar a aparência dele então ele tem que ter em si a consciência de que o propósito dele é melhorar a aparência e esse propósito foi alcançado a cirurgia aparentemente foi um sucesso segundo, ele tem que entender que vai zoar esse estranhamento porque ele mudou de A para B e consequentemente as pessoas estranham as mudanças as pessoas estranham mas aí ele tem que lembrar que o propósito dele é melhor olha aqui como eu tô galera, eu tô careca olha aqui em cima, olha só, tá tudo fodido aqui na cabeça por quê? porque eu fiz uma cirurgia de implante capilar e agora que vai começar a crescer meu cabelo então durante 5, 6 meses eu vou ficar assim as pessoas vão me chamar de cabeça de ovo as pessoas vão me chamar de carequinha as pessoas vão me zoar mas qual que é o meu propósito? é daqui a um ano eu tá com o topetão do Johnny Bravo e já era eu tenho que ter a confiança no meu propósito e levar esse bullying, essa zoeira cara, de uma forma positiva porque eu tô indo de acordo com o meu propósito quem não muda, velho quem não faz mudanças na sua aparência não vai sofrer bullying mas também não vai ter melhoras não vai atingir o propósito então a primeira coisa que as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito que sofrem esse tipo de ataque tem que ter em mente é com relação ao seu propósito por que que eu fiz isso? se você tá alinhado no seu propósito se você tá alinhado na mudança que você quer pra sua aparência não tem por que você se deixar levar por zoeira da galera principalmente porque zoeira é uma coisa normal eu vou te falar o seguinte eu não conheço o MC Brinquedo e eu vim aqui fazer esse vídeo falando que ele ficou bonito na minha opinião, na opinião da Paula também na opinião de outras pessoas ele ficou muito mais bonito ficou com uma cara mais masculina e por aí vai mas eu garanto pra você, cara se ele fosse meu amigo particular provavelmente eu estaria zoando ele mas aquela zoeira de amigo só que o que que acontece na internet? na internet todo mundo acha que é seu amigo por isso que eu recebi zoeira quando eu fiz o meu implante capilar me chamaram de cabeça de ovo eu fiquei feião eu fiquei com a cara inchada me chamaram inclusive de mega mente tá tudo certo porque eu fiquei cabeçudo mesmo então as pessoas tem que entender que um dos motivos pra você ser vítima dessa zoeira da internet é a mudança mesma coisa quando você bota uma roupinha nova pra ir pra escola a galera zoa, tá ligado? por que? porque antes você ia desarrumado agora você tá indo arrumado a galera vai perceber essa diferença quando você tinha o rosto de uma forma e aí você fez uma harmonização facial e seu rosto ficou de outra forma houve uma diferença as pessoas vão estranhar as pessoas vão pegar memes na internet pra te comparar mas não significa que você tá feio apenas significa que as pessoas querem atenção as pessoas querem ganhar like não necessariamente as pessoas não gostam de você e estão te atacando porque segundo algumas pesquisas que eu fiz e eu estudo muito bullying eu estudo muito esse tipo de assunto as pessoas que fazem o bullying não necessariamente fazem porque não gostam de você mas elas fazem porque elas querem atenção repetindo quando um cara ataca por exemplo o MC Brinquedo na internet não é porque ele quer zoar o MC Brinquedo porque ele não gosta do MC Brinquedo não, é porque ele quer atenção em cima de alguém que já tem atenção é porque ela quer ganhar vantagem em cima da posição social dessa pessoa a partir do momento que você tem a mentalidade com relação a isso, cara você começa a perceber que as palavras não te atingem, entendeu? você percebe que aquele cara tá falando aquilo pra você não é porque ele não gosta de você é porque ele quer ganhar vantagem em cima de você sempre quando uma pessoa é zoada todo mundo zoa uma pessoa só e se aquela pessoa não revida aí mesmo que as pessoas acabam zoando cada vez mais cada vez mais cada vez mais e por último, galera a última dica que eu daria é autoaceitação se você é gordinho se você é magrinho se você é muito alto ou muito baixinho as pessoas vão falar como você é e você aceitar isso é a melhor forma de você mostrar pra aquelas pessoas que as palavras delas não te atingem por exemplo ah, você é gordinho eu sei e aí não, mas você é gordinho aí você fala não, eu sei eu já sei você é algum tipo de gênio você quer o prêmio Nobel da ciência por ter feito uma descoberta tão incrível assim sim, eu sou gordinho eu tenho espelho em casa eu consigo ver mesma coisa alguém me chamar de careca oh, cara beleza, tô careca daqui a um ano eu vou estar cabeludo e aí eu nunca vou me esquecer, cara que eu vi o 8 Mile filme do Eminem lá na última batalha Rabbit que é o personagem do Eminem ele pega o microfone na mão e ele mesmo se zoa ele mesmo mostra toda a sua fragilidade ele mesmo expõe todas as coisas negativas da personalidade dele sabe por quê? pra deixar o oponente dele sem fala aquilo não é mera ficção aquilo aconteceu em várias batalhas de rap se você olhar na internet a partir do momento que você assume as suas principais fraquezas nenhum oponente pode te derrubar, meu parceiro se de alguma forma o MC Brinquedo ver esse vídeo eu espero que seja suficiente pra ele amadurecer um pouco a mentalidade dele com relação a isso se amparar no propósito dele quer ficar mais bonito e que tá dando resultado e mano, não leve consideração zoeira da internet, velho ninguém pode ter voz pra te derrubar é isso, tamo junto e que a força do V esteja com vocês compartilha esse vídeo, rapaziada